Muita experiência massa da indústria, muita coisa massa, muito lugar que eu conheci, muita gente que eu conheci também, que me ensinou muito, foram 10 anos na indústria, 2006 ou 2015. Qual foi o lugar mais da hora que você foi assim por conta da empresa? Você falou que foi Argentina, você também foi Europa também? Foi. Na Ásia? Não, na Ásia não cheguei não. Ah, cara, muito diferente que eu passei aperto com a língua, foi Polônia. É mesmo? É, ninguém... Fala inglês não? Não, é polonês. Polonês mesmo? Polonês, mas ninguém fala inglês e a sede da empresa era na Alemanha, do lado de Stuttgart. E aí tava sempre lá, ia umas 3, 4 vezes assim, ficava uma semana e tal, ficava uns dias trabalhando e voltava com as negociações de projetos globais. E aí a Polônia foi diferente porque, cara, só me alimentei muito mal, porque tinha um shopping perto do hotel, aí chegava, ia pro shopping, cara, só que fazia assim, apontava um negocinho, porque o cara não falava nada de inglês ou não falava nada de polonês, tinha que apontar. Aí era pizza e hambúrguer, né? Pizza e hambúrguer, Coca-Cola, resolvido. Caraca, em quantos meses? 3 meses aí? Não, a Polônia foi rápida até, mas o mais massa foi ficar perto da região de Stuttgart mesmo, porque aí você tem a fábrica da Porsche, o Museu da Mercedes, aí tem muita coisa legal lá pra conhecer. Cara, eu sou suspeito porque eu sou fascinado com carro, inclusive essa coisa aqui é, eu assino um clube de, de, tipo assim, de, como é que fala? Clube de assinatura, né? Esqueci o nome agora. Itens de carro, essas coisas? É, porque todo mês vem itens de carro, vem camisa e tal, eu sou, porra, eu sou viajado com negócio de carro. Conteúdo que eu consumo no YouTube é carro, eu gosto. Aí você falou, porra, fábrica da Porsche, nossa, imagina. Nossa, que aí tem altas Porsche, já fui na fábrica da Porsche, fábrica da Mercedes, atendi a Mercedes em Juiz de Fora, quando fazia aquela CLC, né, a classe C Coupé, quando fazia, os faróis eram nossos, da mesma empresa, da República Tcheca. Aí, então, quando eu tinha algum problema de qualidade, eu descia de Belo Horizonte pra Juiz de Fora, resolvia o problema, aí, pô, tava do lado de casa, ia pra casa, marcava a Redeora, sexta ou segunda. Entendi. Aí, me dava no final de semana, ou ganhava. É, já aproveitava. E isso aí é legal, né, velho? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o carro da Porsche lá, ela não fabrica todas as peças. Então, antes eram fabricantes, né, agora são montadoras. Montadoras, né. Montadoras, você tem um parque Betim, Contagem ali, o parque, por conta da Fiat, tá tudo ali perto, Matheus Leme e tudo. E aí, São Paulo é a mesma coisa, a Ford tinha lá em Camaçari, quando ela produzia, então, lá na Bahia, eles tinham lá um parque industrial pra eles, os fornecedores deles. E agora a Ford meteu o pé, né? Meteu o pé. E aí, acabou com todos esses produtos? Não, cara, porque você não tem uma exclusiva só a Ford. Entendi. A mesma que faz pra, igual a nossa Fábio, fazia pra todas as montadoras. Então, a Ford saiu, é um volume a menos. Entendi. É um volume a menos que você faz. Mas não tem uma peça específica, tipo assim, sei lá, a vela de ignição do carro X é da Ford, só entra no Ford. Aí teria que importar, tipo assim. Não, tem alguns casos sim. Algumas peças específicas... Farol, por exemplo. Só que aí tem a legislação, né, você tem que manter aquele ferramental por 10 anos, 15 anos. Mas você acha a peça do mercado, é muito difícil. Aí, galera, vou até aproveitar pra falar de seguro. Pô, meu carro fica velho, deprecia, que acontecia antes, que agora não, né? O carro agora tá só valorizando. Inclusive quer vender o meu. Meu carro tá mais velho... Você tem... Eu vi. Pô, meu carro tá mais velho, o valor diminuiu e o seguro aumentou. Aí, e a peça lá atrás que parou de fazer? Cara, e Ford? Se não tem mais gente pra olhar e fazer? Os Ford aumentaram muito. Os donos de Ford tão igual. Então, as peças ficam mais caras, são mais escassas e é difícil. O que antes você tinha na concessionária muito próxima, agora você tem que buscar longe. Longe. E aí o custo do frete e tudo mais, aí se carece o seguro. Não é porque o carro desvalorizou que o seguro vai baixar. Sim. Tenho isso, uma dúvida de seguro de automóvel que acontece direto. Porra, não, eu imagino. Até era uma dúvida minha também. Tem. Isso que você falou aí. Tem. Porque, pô, o preço do semi novo principalmente tá... Tem carro que a gente vê, cara, de 40% de valorização. Agora voltou a cair um pouquinho alguns modelos, começaram a cair. Mas mesmo assim, mercado dentro do seguro de automóvel, previsão pra melhorar só depois de 2023 e lá pro segundo semestre o valor. O valor. O valor. Tá subindo muito, cara. Muito. Doideira. Muito. O meu carro, por exemplo, que saiu de linha de produção, ele não desvaloriza mais. Tipo, ele valoriza pra caralho e não baixa, cara. Não. Eu falei assim, eu achei que, que eu tava enrolar. Porra, meu carro saiu de linha e tal. Vou mandar aonde pra desvalorizar pra caralho. O que é isso? O seu carro tem uma procura alta, né? Tem uma procura alta, cara. Doideira, cara. Tem uma procura alta. Pra quem não sabe, eu tenho um Up TSI. Carro pequenininho, mas bem ligeirinho, né? É, bom. E ele saiu de linha, parou de ser fabricado e, cara, ele aumentou muito de preço e não desce. Segura o dedo também, é salgadaço também. É. É lógico, cara. É o Up TSI. Você vai pra São Paulo, por exemplo. Aqui em Minas é mais tranquilo, né? Desse carro. Vai pra São Paulo, é difícil você achar um Up TSI que não tem um Stage 2, Stage 1, Stage... Fussado, né? Não tem. Não tem. É só carro que a pessoa aproveita, né, cara? É nervoso. Eu nem pensei dar uma fuçada nele já, mas... O seu automático? Não. Ou é o manual? Manual. Eu nem queria automático, não. Acho que nem tem no Up TSI. Tem, tem. Tem? Eu acho que tem, cara. Acho que o GTI é automático, o GTI só tem na Europa. Ah, eu acho que o... O que tem automático é o Polo TSI. O Guapinho tem que ver, mas... Seria um carro bom pra colocar aquele... Um aparelhinho que você coloca no carro, cara, que diminui de lei do acelerador, já viu? Ah, tipo o Gas Pedal, né? É o... É. Você bota lá, você pisou no acelerador e... Ele já consegue controlar a potência dele ali. É o mapa, né? É. É o mapa. É porque ele tem a turbina, a turbina ali, ele entra em mil e... Mil e quinhentos giros, ele já dá a máxima. Mil e quinhentos giros, ele entra a turbina. Aí, antes disso, ele é mortão. Ele é um carrinho... É, mas é um carro que dá pra esticada. Eu vi... Andei no outro dia aí, no Up Speed. Pode crer. E aí, cara, a hora que eu... Eu botei terceiro, tava andando, eu tava 130. Falei, opa. Ele vai embora, ele vai embora. Ele vai botar a quarta e vai. E eu achei muito bom o carro. E aí... E aí...